Alegria estarmos juntos nessa última mensagem desse final de semana, eu agradeço muito o carinho, o convite do pastor Patrick, mas também o carinho da igreja em nos receber, eu não sei se em algum momento o pastor mencionou, mas eu tenho uma ligação bonita com essa cidade, porque há 23 anos eu comportei aqui, eu trabalhava vendendo livros, materiais da igreja para poder pagar a faculdade, e um dos maiores milagres que já aconteceu nesse período de férias, aconteceu exatamente aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, também uma parte do tempo fui para Guarapari, e hoje eu tive uma tarde muito, muito abençoada, porque eu vim só com um amigo vender, e não conhecíamos absolutamente ninguém, e uma família de Guarapari nos recebeu com muito carinho, cuidou da gente como filhos, e hoje 23 anos depois eu tive a oportunidade de voltar lá para agradecer e fui rever essas pessoas, essa família querida, foi uma tarde abençoada, tive muitas alegrias hoje. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, para irmos para a Palavra de Deus, Gênesis, nós vamos ler uma história que está em Gênesis capítulo 11, você que está nos acompanhando pela internet, Deus seja louvado por sua decisão de nos acompanhar, de ouvir a Palavra de Deus, espero que a Palavra de Deus chegue também de maneira poderosa ao seu coração, nós vamos ler Gênesis capítulo 11, ontem nós falamos sobre Abraão, hoje vamos continuar falando sobre Abraão, mas um outro aspecto da vida de Abraão, Gênesis capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 27, Gênesis 11, 27, se você já estiver com a Bíblia aberta, eu quero convidá-lo agora a fechar os olhos para falarmos com Deus, vamos orar? Querido Eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, muito obrigado pela oportunidade de estar com a Tua Palavra aberta, para que o Senhor fale ao nosso coração, Santo Deus perdoa os nossos pecados, para que sem o impedimento do pecado, nós possamos hoje tanto falar da Tua Palavra, quanto ouvir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, através da Tua Palavra mesmo, por um homem pela boca, de um homem imperfeito e pecador, mas que a Tua Palavra perfeita e pura, venha alcançar o coração dessas pessoas aqui, das que estão nos assistindo pela internet, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim, São estas as gerações de Tera, algumas versões dizem Terã, vamos chamá-los de Tera, são estas as gerações de Tera, Tera gerou a um filho chamado Abrão, Naor, era o nome do outro filho, e Arã, e Arã gerou Aló, morreu Arã, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Verso 31, pule para o verso 31, Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, mas eles foram até Arã, e ali pararam, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12, verso 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa noite eu quero montar um quebra-cabeça mental com vocês, com essa história bíblica, e para isso eu queria convidar algumas pessoas aqui à frente, eu chamei quatro homens para que me ajudassem aqui, muito obrigado. Essa história falou de quatro homens, eu queria que você gravasse bem aí. Essa história falou de quatro homens e três cidades. O primeiro homem, você pode vir para cá, vou lhe dar um papel, não sei se você vai gostar. Esse aqui é Tera, pai dos três, está bom? Esse é seu papel. Você, como é o nome desse? Tera. E ele tinha três filhos, um dos filhos era o mais famoso, o mais conhecido, que se chamava Abraão, nessa época ainda se chamava Abraão. Mas ele não tinha apenas Abraão como filho, ele tinha um outro filho chamado Arã, ou Naor, vamos colocar aqui primeiro Naor, e o outro filho se chamava Arã. Então, como era o nome do pai? Tera. Como era o nome dos três filhos? Abraão, Naor e Arã. E a Bíblia diz, se você puder colocar e deixar o PowerPoint, se for possível aqui na tela, a Bíblia diz que essa família morava numa cidade que se chamava Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus, os historiadores bíblicos dizem, que naquela época já era uma cidade tão avançada que já tinha água encanada. E Abraão, com o seu pai e os seus irmãos, moravam na cidade de Ur dos Caldeus. Mas um dia, a Bíblia diz que uma tragédia aconteceu nessa família, e um dos irmãos de Abraão morreu, quando a Bíblia diz, o seu pai ainda estava vivo. É muito, dizem que é uma das coisas mais terríveis, é um pai ter que enterrar um filho. Mas isso era pior naquela época, em que as pessoas viviam muito tempo, não era comum um pai enterrar um filho, porque as pessoas viviam muitos anos. Mas a Bíblia diz que aconteceu uma tragédia, quando eles ainda moravam em Ur dos Caldeus, que um dos filhos de Tera morreu. Como era o nome do filho que morreu? Como era? Quem é Arã aí? Arã, você morreu. E a Bíblia diz, que agora, depois desse momento de muita dor, Deus disse a Abraão, eu não quero que você fique em Ur dos Caldeus. Apesar de ser uma cidade muito próspera, também é uma cidade muito ímpia. Então Deus disse, eu não quero que você viva em Ur dos Caldeus. Eu quero que você saia de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, para onde eu vou te mostrar. Mas a Bíblia diz, que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, e Deus havia enviado ele, dito para ele ir para a terra de Canaã, ele não chegou na terra de Canaã, porque ele parou numa cidade com o nome, como era o nome do irmão dele que morreu? Como era o nome da cidade? Arã. Quando eles chegaram a Arã, o chamado de Abraão foi tão forte, que o pai dele resolveu acompanhá-lo, mas o irmão dele, Naor, resolveu ficar em Ur dos Caldeus. Ele nunca acompanhou Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, porque era uma cidade muito ímpia. Deus disse, você não deve ficar aqui. Mas o irmão de Abraão, Naor, teve uma escolha péssima. Ele preferiu ficar na terra de Ur dos Caldeus, numa terra muito ímpia. Naor, você fez uma má escolha, pode sair. E a Bíblia diz, que Deus disse para Abraão sair de Ur dos Caldeus, para que terra? Para a terra de Canaã, para a terra da promessa. Mas Abraão não foi para Canaã, ele parou em Arã. E como é que eu sei que ele parou em Arã? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, outra parte aqui do nosso quebra-cabeça. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. É um sermão que Estevão pregou antes da morte, e ele conta exatamente essa história que eu contei para vocês. Atos, capítulo 7, versos 2 a 4. Diz assim, Atos, capítulo 7, versos 2 em diante. Diz assim, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, antes de morar em que cidade? Em Arã. E lhe disse, sai da tua terra, e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus, e foi habitar onde? Em Arã, só que Deus não mandou ele habitar em Arã. Deus disse que ele deveria ir para Canaã. Mas, depois da morte do seu pai, o pai de Abraão morreu lá nessa cidade chamada Arã, o nome da cidade, mesmo o nome do filho que morreu, mas, depois da morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra, a terra de Canaã, que agora vós habitais. Então, o pai de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, nunca chegou em Canaã, porque morreu em que cidade? Espera. E o que nós vamos estudar hoje, são as lições que, essa saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, até chegar em Canaã, nos ensina. Ficou claro até aqui? Tera tinha três filhos, que moravam em Ur dos Caldeus, um dos filhos, chamado Arã, morreu em Ur dos Caldeus, Abraão saiu, um dos irmãos de Abraão nunca saiu de Ur, mas Deus o chamou para Canaã, mas ele não foi para Canaã, ele parou em Arã, o pai dele morreu em Arã, e depois da morte do pai, Deus disse assim, Abraão, eu não chamei você para Arã, eu chamei você para Canaã, e é para lá que você deve ir, e foi para onde Abraão foi. Muito obrigado. Quais são as lições que, Deus tem ou pode nos ensinar, através dessa história? Para você entender, eu queria renomear o nome, dessas três cidades. A cidade de Ur dos Caldeus, eu queria chamar de, terra da impiedade. Ur dos Caldeus, era uma terra ímpia, uma terra cheia de ídolos, uma terra cheia de maldade, na verdade, toda a impiedade bíblica, toda vez que a Bíblia vai falar, de muita impiedade, ela remete, a ideia de Ur dos Caldeus, a torre de Babel, foi em Ur dos Caldeus, a Bíblia fala no livro do Apocalipse, que toda a impiedade, do tempo do fim, vai parecer com o que aconteceu em Babilônia, por isso que Apocalipse diz, caiu, caiu a grande Babilônia, que era em Ur dos Caldeus, então, toda a impiedade bíblica, ela gira muito em torno, dessa terra de Ur dos Caldeus, então Ur dos Caldeus, é a terra da impiedade, a segunda terra que Abraão foi, é Arã, onde Abraão parou, a caminhada dele, em direção a Canaã, e nós vamos chamar de terra da frieza, é o lugar onde a família de Abraão, parou a caminhada, ou pelo menos diminuiu o ritmo, e ficou lá, quando Deus disse, que não era ali a terra deles, que eles deveriam ir para Canaã, e Canaã, a terceira terra, nós vamos chamar de terra da promessa, Canaã é um símbolo bíblico, para a mansão celestial, para o céu, quais são as lições, que nós podemos aprender, dessas três cidades, e dessa história de Abraão, primeira lição, é que Deus tem um chamado, para você e para mim, o mesmo que fez para Abraão, o chamado de Deus, é para que eu e você, possamos sair da terra da impiedade, o chamado de Deus, é para que você, possa dar as costas completas, completas para o mundo, e para a impiedade dessa terra, porque ele tem um lugar, para você na mansão celestial, em Canaã, infelizmente, o mundo tem atraído, tanto com impiedade, que nós estamos misturando, prazer com felicidade, o mundo está tentando fazer, parecer, que prazer e felicidade, é a mesma coisa, e não é, biblicamente, felicidade, é uma coisa, que não termina, mesmo em meio, aos problemas e dificuldades, e prazer, é uma coisa momentânea, e vazia, eu deixo tudo bíblico, para um rapaz, e ele me disse assim, pastor, eu tinha pavor, do amanhecer, quando o dia estava amanhecendo, eu ficava apavorado, porque, era a hora que o efeito da droga, estava passando, era a hora que a festa, estava acabando, e era a hora que o vazio, tomava conta do meu coração, e eu tinha pavor, do amanhecer, mas esses dias, ele disse, esses dias, pastor, depois que eu conheci a Cristo, eu estava voltando, de um culto de madrugada, na igreja, e eu fui para casa chorando, porque estava amanhecendo o dia, eu estava voltando para casa, eu estava sóbrio, eu estava feliz, e eu estava em paz, e eu não tinha mais medo, do amanhecer, ele disse, agora eu entendi, a diferença entre prazer, e felicidade, eu sentia prazer, mas quando amanhecia o sol, o prazer ia embora, e virava dor, angústia, e sofrimento, e a minha pergunta, para você essa noite, será que você não está vivendo, apenas em torno de prazer, apenas em buscar coisas, que só vão ampliar o vazio, do teu coração, há um autor, que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis, que ele disse, que uma pessoa sem Deus, é como uma criança, que está vivendo, comendo bolos de barro, quando ele tem um banquete disponível, viver sem Deus, é como uma criança, que está feliz, em comer um bolo de barro, quando você tem um banquete disponível, e você não quer na presença de Deus, talvez a tua vida, ela tenha momentos de prazer, mas ela não é feliz, e não tem paz, porque Deus um dia te chamou, para sair de Ur dos Caldeus, e você ainda não saiu, você continua guardando impiedade, no seu coração, você continua feliz, em sentir prazer, longe de Deus, e talvez eu esteja falando, para alguém essa noite, e principalmente, para algum jovem, que está se sentindo, tão atraído, pelo mundo, que está pensando que, os prazeres do mundo, podem te preencher, quando na verdade, só o que te pode preencher, é a presença de Deus, na tua vida, e para isso, você tem que dizer, Santo Deus, eu quero sair de Ur dos Caldeus, eu não quero ficar na terra da impiedade, um dia eu estava pregando, em um congresso para jovens, e uma jovem subiu, na plataforma, para dar um testemunho, que me marcou profundamente, ela disse que, estava na igreja, mas ela queria ainda, o mundo, e apesar de cantar, no coral da igreja, apesar de frequentar a igreja, ela queria, aproveitar os prazeres, e toda, toda, final de semana, ela ia, meio que escondido, claro, das pessoas, mas nunca de Deus, ela ia para alguma festa, para alguma balada, e um dia, quando ela estava, indo, no ônibus, para uma das festas, daquele final de semana, um rapaz, entrou no ônibus, anunciou um assalto, e fizeram, o que nunca se deve fazer, no assalto, começaram a correr, e ele deu um tiro, dentro do ônibus, e todos saíram correndo, inclusive o assaltante, e ela disse, pastor, e ela disse, para o grupo de jovens, todo mundo saiu do ônibus, só eu fiquei, porque o tiro tinha batido, na minha coxa, e eu fiquei no chão frio, do ônibus, sangrando, e eu senti claramente, Deus dizendo, minha filha, eu vou preservar a tua vida, mas você está perdendo, sua vida, você está pensando, que está aproveitando, a vida, na verdade, você está perdendo, o melhor, que eu posso te oferecer, da vida, e ela disse, para os jovens, eu tenho uma cicatriz, aqui na perna, da cirurgia, que eu tive que fazer, para retirar a bala, mas eu agradeço a Deus, por essa cirurgia, por essa cicatriz, que me lembra sempre, que eu estava tendo, uma vida de prazer, e não de felicidade, e eu queria convidá-lo hoje, a dizer, Santo Deus, infelizmente, eu ainda estou, em Ur dos Caldeus, infelizmente, eu ainda estou, na terra da impiedade, mas eu não quero, mais ficar aí, uma outra história, para te fazer entender, isso aqui, eu tenho dois filhos, e eu morei um tempo, em uma cidade, na Bahia, chamada Lauro de Freitas, e perto da nossa casa, dava para ir para uma praia, que pela manhã, ficava com as piscinas, assim, naturais, e os meus filhos, gostavam de ir para lá, com as redinhas, para pegar uns peixinhos, que ficavam nessas piscinas, e eles passavam a manhã inteira, pegando esses peixinhos, e um dia, nós fomos, ficamos a manhã inteira, eles pegaram um baldezinho, compraram um baldezinho, eu comprei para eles, eles colocaram terra da praia, no balde, colocaram água da praia, no balde, colocaram pedrinhas da praia, no balde, e todo o peixinho, que eles iam pegando, na cesta, eles colocavam no balde, e passaram o dia, amanhã, se divertindo, quando deu a hora, de voltar para casa, eles pegaram o baldezinho, cada um de um lado, para levar, e eu disse assim, nós não podemos levar o balde, com os peixinhos, e eles me olharam, com um olhar assim, de incredulidade, como nós não vamos levar o peixinho, o peixinho é nosso, e agora aqui é a casa deles, e eu disse, eu pensei, agora eu estou com um problema, como é que eu vou explicar, para esses meninos, que não dá para levar, os peixinhos no balde, eles passaram a manhã inteira, e eu pensava, que eles estavam pensando, apenas se divertir ali, mas eles estavam juntando, os peixinhos, para levar para casa, e eu disse para eles, filhos, o peixinho não pode viver, nesse balde, e eu disse assim, olha para esse oceano, a casa deles, é melhor, e maior do que o balde, não papai, mas aqui, é a casa deles agora, tem terra de praia, tem água de praia, e tem pedra de praia, eu disse, filhos, mas é injusto, que eles tenham, uma coisa tão grandiosa, e venham ser felizes, nesse baldinho, por mais que tenha água de praia, terra de praia, e pedra de praia, e foi um trabalho, para dizer para os meus filhos, que o oceano, era melhor do que o balde, quando a gente está longe de Deus, a gente começa a pensar, que o balde dessa vida, com prazer, com festa, com bebida, com droga, com ganhar dinheiro, a gente começa a pensar, que isso é felicidade, sabe o que Deus está dizendo? Isso é um balde, você pode ter colocado água da praia, terra da praia, e pedra da praia, mas nunca vai deixar de ser um balde, e eu te criei para o oceano, eu te criei para a vida eterna, eu te criei para uma felicidade, que não acaba, quando o dia amanhece, eu te criei para ter paz, eu te criei para você, deitar a noite, a cabeça no travesseiro, e sentir paz, eu te criei para o oceano, da vida eterna, e você está vivendo, num baldizinho, que tem até água de praia, terra de praia, e pedra de praia, mas nunca vai deixar de ser um baldizinho, então o que Deus está dizendo, através da história de Abraão é, se você não abandonar, a vida de impiedade, que você vive, e não sair de Ur dos Caldeus, você sempre vai viver, num baldizinho, por mais que você ache, que é o oceano, mas nunca vai ser o oceano, porque o oceano, é a vontade de Deus, e a vida eterna, que Ele quer te oferecer, então a primeira lição, dessa história, é que Deus quer fazer, o mesmo convite, que fez para Abraão, para você, saia de Ur dos Caldeus, saia da terra da impiedade, Deus seja louvado, porque alguns de vocês, já aceitaram esse convite, já disseram, Santo Deus, eu quero deixar o mundo, eu quero deixar a impiedade, do mundo, eu quero abandonar, os prazeres do mundo, que ainda me prendem, e eu quero ir para Canaã, mas sabe qual é a tragédia, que nós corremos o risco, a mesma de Abraão, pessoas que já saíram, de Ur dos Caldeus, ainda não chegaram em Canaã, e pararam em Arã, e essa é a nossa tragédia, muitos de nós, já saímos da terra da impiedade, mas meus irmãos, nós ainda não chegamos em Arã, então nós não podemos parar, a caminhada espiritual, infelizmente, há muita gente na igreja, que já não está no mundo, mas ainda não está no céu, está em algum lugar, entre o mundo e o céu, sem ter uma caminhada firme, em direção a Canaã, e deixa eu dizer uma coisa para você, em muitos sentidos, parar em Arã, é mais perigoso, do que viver em Ur dos Caldeus, vou repetir, Arã, é a terra da frieza espiritual, é a terra em que você, para a caminhada com Deus, e em muitos sentidos, parar em Arã, é mais perigoso, do que viver em Ur dos Caldeus, deixa eu te explicar, um dia Jesus fez um sermão, e ele disse assim, as prostitutas e os ladrões, vão chegar primeiro no céu, do que vocês religiosos, sabe porquê? Porque as prostitutas e os ladrões, ladrões pelo menos, sabem que vivem, na terra da impiedade, e tem esperança, de ir para a terra da promessa, mas tem muita gente, que é religioso, que parou a caminhada, de intimidade com Deus, e não está, mais crescendo espiritualmente, e parou em Arã, quando Deus, não te chamou, para parar em Arã, o que é que tem parado, a tua caminhada espiritual? Uma pessoa, que não ora, ela parou, a caminhada espiritual, ela pode ser, pastor da igreja, ancião da igreja, líder da igreja, mas se você, não tem intimidade diária, com Deus, você parou, sua caminhada espiritual, você até já saiu, de Ur dos Caldeus, mas você está parado, em Arã, quando minha filha, nasceu, um dia, eu estava viajando, no interior, do Rio Grande do Norte, estava dirigindo, e conversando com Deus, dizendo, Deus, que benção ser pai, que alegria, minha filha, eu tenho sonhos, para minha filha, eu quero que minha filha, seja dedicada, a tua causa, mais do que eu, sabe quando o Espírito Santo, se aproxima, o Espírito Santo, se aproximou, e disse assim, tudo que você, pensa para a sua filha, é muito bonito, mas nada vai acontecer, porque na sua casa, você parou a caminhada, você não tem culto familiar, na sua casa, e o que importa, não é o que você, pensa para a sua filha, o que importa, de verdade, é como está a tua caminhada, em direção ao céu, e sua filha, se sua filha, não tiver contato, com Deus, se você continuar parado, em Arã, porque não tem intimidade comigo, você saiu de Ur, mas pode ser, que você não chegue em Arã, o que é que está parando, a tua caminhada espiritual, será que a tua infidelidade, com o sábado, você até vem na igreja, no sábado pela manhã, mas como eu falei, na sexta-feira, é só o sábado pela manhã, e acabou, Deus não tem mais nada, de você ao longo da semana, será que a tua infidelidade, a Deus, nos dízimos e ofertas, onde está parando, a tua caminhada espiritual, será que, você não ter tempo, para ir à presença de Deus, e fazer o culto familiar, não é o que está travando, a tua caminhada, e você parou em Arã, então eu quero fazer, um convite para você, essa noite, eu quero convidá-lo, a dizer, Santo Deus, me perdoa, porque apesar de eu, já ter saído de Ur, mas a minha caminhada parou, eu não estou crescendo, espiritualmente, porque eu não tenho intimidade, com Deus, eu não passo tempo, na presença de Deus, mas em nome de Jesus, eu não quero parar em Arã, eu quero crescer espiritualmente, então segunda lição, dessa noite, não pare em Arã, porque Deus, não chamou você, para parar a caminhada espiritual, em Arã, Deus te chamou, para ir para onde? Deus te chamou, para ir para Canaã, segunda lição, não pare em Arã, porque Deus, te chamou para Canaã, terceira lição, então veja, entenda bem, o inimigo queria que você, nunca tivesse conhecido a verdade, o inimigo queria que você, nunca tivesse saído da terra da impiedade, mas já que você saiu, ele vai fazer de tudo, para parar a tua caminhada, nunca esqueça disso, ele queria que você, nunca tivesse conhecido a verdade, mas já que você conheceu, ele vai fazer de tudo, para parar a tua caminhada, terceira lição, veja, a Bíblia não deixa claro, porque o pai de Abraão, parou em Arã, nós não sabemos exatamente, porque que ele parou em Arã, mas é no mínimo curioso, que o nome da cidade, que ele parou e morreu, seja o nome do filho dele, que ele perdeu em Ur dos Caldeus, é no mínimo curioso, que aquela terra, que tinha o mesmo nome do filho dele, que lembrava todo o tempo, da perda do filho, é no mínimo curioso, que o lugar que lembrava, a dor do pai de Abraão, foi o lugar que ele parou a caminhada, e sabe, muitos de nós, já fomos feridos em algum momento, talvez você já tenha sido traído, talvez você já tenha, você tenha mágoas muito grandes, da tua infância, dores que você carrega, da tua infância, e talvez você não está avançando, porque você está permitindo, que o lugar da tua dor, seja a tua sepultura, essa é a história do pai de Abraão, o lugar que lembrava a sua dor, se tornou a sua sepultura, não importa, biblicamente, não importa a dor que você carrega, Deus pode te libertar, da dor do passado, para te fazer avançar para o futuro, há muitos casamentos, que não avançam, porque, existem mulheres, que ainda trazem na cabeça, a dor, da traição do pai, com a sua mãe, e elas não conseguem avançar, no próprio casamento, porque nunca se libertaram, da dor do passado, e estão fazendo, da dor do passado, a sepultura do casamento presente, há muitos homens, que nunca conseguem avançar, no casamento que tem, porque trazem na cabeça, a lembrança, de um pai adúltero, de um pai mal, de um pai, de um pai que foi um esposo, adúltero, que traía, e ele ainda está carregando hoje, no casamento de hoje, a dor, e a maldição, de uma lembrança do passado, e tem muita gente, fazendo com que, o lugar da sua dor, se torne a sua sepultura, e o que Deus está dizendo, através da história de Abraão, é, você não precisa morrer, no lugar da tua dor, porque Deus pode, te curar da tua dor, biblicamente, você não é vítima do passado, porque Deus pode, te libertar, da dor do passado, te fazer avançar, Abraão, teve um bisneto, chamado José, uma das pessoas, na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, que tinha mais, que tinha mais, equilíbrio emocional, era José, José foi traído, por seus irmãos, imagina você, ter onze irmãos, e dos onze irmãos, dez, com exceção, do mais novo, que não estava na cena, dos onze irmãos, dez, querendo em você, morto, e como eles, não tiveram, muita coragem, de te matar, eles venderam você, como escravo, que eu acho, que naquela época, era pior, do que matar, era preferível, que eles tivessem matado, do que enviar, enviado José, como escravo, porque, naquela época, a escravidão, era pior, que a morte, em vários sentidos, e eles venderam José, eles traíram José, venderam José, como escravo, José vai para o Egito, e aí, quando ele tem filhos, ele coloca dois nomes, um em cada filho, o nome do primeiro filho, era Manassés, a palavra Manassés, vem da palavra esquecer, e ele disse assim, o significado do nome do meu filho, é, Deus me fez esquecer, a dor do meu passado, como assim Deus fez esquecer, será que Deus deu uma pancada, na cabeça de José, e ele teve amnésia? Não, não é que José apagou, é que José disse assim, eu não vou ficar preso, a dor do passado, porque Deus tem um futuro, para mim, então quando ele colocou, o nome do filho de Manassés, o que ele estava dizendo era, Deus está me libertando, da dor do meu passado, porque se eu não libertar, da dor do passado, eu não vou ter futuro, se eu morrer, na terra da minha dor, vai ser a minha sepultura, e eu não quero isso, segundo o filho, ele disse, eu vou dar o nome do filho, de Efraim, significa prosperidade, ele disse, eu dei esse nome, para o meu filho, porque Deus me fez prosperar, na terra, da minha dor, não é que Deus fez, com que ele, não tivesse mais, nenhuma lembrança, é que ele disse assim, eu posso avançar, mesmo apesar, de toda a dor, que eu carrego, então você, não precisa ficar preso, a dor do passado, porque Deus tem um futuro, para você, eu não sei, se você foi traído, se você foi, duramente magoado, na tua infância, mas o que Deus, está dizendo para você, hoje, através dessa história, é, não deixe, que o lugar da sua dor, seja a sua sepultura, avance, uma outra lição, linda dessa história, que me marca profundamente, é que quando o pai, de Abraão, morreu em Canaã, nós lemos, no livro de Atos, que Deus chegou para Abraão, e disse assim, Abraão, teu pai, parou em Arã, e morreu em Arã, mas você, não é de Arã, você tem que ir para onde, você tem que chegar, mais longe, do que o seu pai, gente, isso aqui fala, tão profundamente, ao meu coração, mas tão profundamente, os pais, da minha família, eles são pais, agressivos, é muito comum, na minha família, pais agressivos, e sabe como eu sou? eu sou igualzinho a eles, aí um dia, eu aceitei Jesus Cristo, aí Jesus disse assim, você tem que chegar, mais longe, do que o teu pai, os pais, da tua família, pararam em Arã, uma terra de agressividade, mas você não pode, parar em Arã, você tem que ser, um pai bondoso, e outro dia, eu estava dizendo, hoje de manhã, que eu estava brincando, de boneca, com minha filha, e eu dizendo, meu Deus, Deus seja louvado, porque eu estou chegando, mais longe, do que os pais, da minha família, muita gente, da minha família, termina em divórcio, muita gente, e louvado seja Deus, esse ano, eu completei, 19 anos de casado, mas não é porque, eu sei ficar casado, é porque, quando eu aceitei Jesus, Jesus disse assim, eu posso fazer você, chegar mais longe, do que os casais, da tua família, o pessoal, da tua família, está parando em Arã, mas eu quero, que você vá para onde? para Cana, chegue mais longe, do que o seu pai, chegue mais longe, do que o seu pai, se você foi criado, por um pai, que não tinha vida espiritual, se você viveu, numa casa, que não tinha culto, chegue mais longe, do que seu pai, tenha vida espiritual, e faça culto, na sua casa, se você foi criado, por um pai, que tinha, um vício, Deus está dizendo assim, você não precisa parar, onde teu pai parou, você pode, teu pai parou, na terra do vício, você pode, ir para a terra de Canaã, o chamado de Deus, para mim, para você, é avance, não parem, em Ur dos Caldeus, não parem em Arã, porque você é, de Canaã, e vocês não fazem ideia, de como eu agradeço a Deus, porque eu coloquei, na minha cabeça, que biblicamente, não existe lógica, de dizer assim, não, mas eu sou assim, porque meu pai é assim, eu nasci assim, eu preciso, eu sou assim, eu nasci assim, tem razão, é por isso, que a Bíblia diz, que eu tenho que nascer, de novo, quando a Bíblia diz, que você tem que nascer, de novo, a Bíblia está dizendo, eu tenho um recomeço, para você, teu pai foi infiel, a sua mãe, você tem que chegar, mais longe, do que o seu pai, e ser fiel, a sua esposa, o teu pai, foi agressivo, você tem que chegar, mais longe, do que seu pai, e ser amável, ser bondoso, e na prática gente, é difícil quebrar esse ciclo, é mais fácil, repetir os erros, do passado, e morrer exatamente, onde o seu pai morreu, como agressivo, como adúltero, como traidor, como frio espiritualmente, e o que essa história, está nos dizendo é, você não precisa parar, onde teu pai parou, teu pai parou em Arã, teu pai morreu em Arã, mas você pode ir, para Canaã, eu quero convidar você, essa noite, a dizer, Santo Deus, é isso que eu quero, eu tenho no meu passado, algumas marcas, que ainda me doem hoje, eu tenho no meu passado, algumas lembranças, que me tiram as forças, mas eu não quero, que a terra da minha dor, seja a minha sepultura, e eu quero, ir mais longe, do que o meu pai chegou, meu pai parou em Arã, mas eu quero ir, eu quero ir para Canaã, último texto, dessa noite, abra sua Bíblia, no livro de Salmo, um Salmo lindo, belíssimo, Salmo, 87, Salmo 87, Salmo 87, versos 3, em diante, diz assim, gloriosas coisas, se tem dito de ti, ó cidade de Deus, dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, Raabe, quando aparece o nome Raabe, numa poesia bíblica, é o nome, está se referindo ao Egito, então Raabe, é um símbolo bíblico, de Egito, então toda vez, que numa poesia, você lê a palavra Raabe, está falando do Egito, dentre os que me conhecem, farei menção de ti, Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro, Etiópia, e os que nasceram ali, sabe quais são essas cidades, ou essas nações, Egito, Babilônia, Filistia, Tiro e Etiópia, são as nações mais ímpias, da Bíblia, as nações mais ímpias da Bíblia, o que o Salmo está dizendo é, não importa se você vem da Babilônia, não importa se você nasceu na impiedade do Egito, não importa se você nasceu no mundo da Etiópia, não importa em que lugar ímpio você nasceu, verso 5, mas com respeito a Sião, que é a terra de Deus, que é Canaã, se dirá, este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo estabelecerá, e o Senhor, quando registrar os povos dirá, este nasceu em Jerusalém, deixa eu explicar esse Salmo para você, o Salmo está dizendo o seguinte, você nasceu na impiedade, você nasceu no mundo, você nasceu na distância de Deus, quando você aceita Jesus Cristo, quando Ele for escrever o seu nome, no livro da vida, Ele vai dizer assim, Josanã nasceu em Ur, mas Ele é de Canaã, quando Deus for registrar os povos, Ele dirá, Ele pode ter nascido no Egito, mas Ele não é do Egito, Ele é de Canaã, e eu serei escrito no livro da vida, como habitante de Sião, um habitante de Jerusalém, mas eu não nasci lá, eu nasci na terra da impiedade, mas um dia eu aceitei Jesus Cristo e disse, eu quero sair da terra da impiedade, eu não quero parar em Arã, porque eu sou de Canaã, há um pregador que eu gosto muito, chamado Charles Spurgeon, que ele tem um pequeno poema, que ele dizia o seguinte, não suje as suas mãos, não suje as suas mãos, com a lama do pecado, porque logo, logo, as suas mãos serão usadas, para tocar a harpa de ouro do céu, não suje os seus pés, com a impiedade do pecado desse mundo, porque logo, logo, os seus pés pisarão as ruas de ouro, da Canaã Celestial, ele dizia, não suje a sua boca, com a impiedade dessa terra, porque logo, logo, sua boca será usada, para dizer, Osana ao Rei dos Reis, não suje os seus ouvidos, com coisas sujas dessa terra, porque logo, logo, seus ouvidos serão usados, para ouvir os anjos, dizendo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não suje os seus olhos, com a maldade dessa terra, porque logo, logo, seus olhos serão usados, para ver o Rei na sua glória, Jesus está voltando, e Jesus está voltando, para aquelas pessoas, que disseram, eu nasci na impiedade, mas eu não quero ser da impiedade, eu quero sair da impiedade, mas eu também não quero parar em Arã, eu quero ter uma vida, tão íntima com Deus, que eu não vou deixar, que nada pare, minha caminhada espiritual, isso na prática, é o seguinte, na prática, é o seguinte, é voltar para casa, hoje à noite, e no lugar, de assistir a televisão, ou ficar na internet, até uma hora da manhã, e dormir cedo, para amanhã, acordar cedo, para começar o dia, na presença de Deus, às vezes, a gente torna as coisas, muito complexas, ou muito poéticas, mas na prática, você precisa dizer, Santo Deus, eu parei, minha caminhada espiritual, se a igreja central de Vitória, fechasse as portas, e nunca mais tivesse culto, o que é que é sobrado, da tua vida espiritual, se tudo que você tem, de vida espiritual, é o que a igreja te oferece, você parou, tudo que a igreja te oferece, é uma sobremesa espiritual, nunca esqueça disso, uma bonita semana de oração, é só uma sobremesa, um pregador de fora, é só uma sobremesa, o banquete de verdade, é só você e Jesus, de madrugada, com a Bíblia aberta, e o joelho no chão, ali é o banquete, me permitam terminar, com a última história, eu fui pastor, numa cidade, no interior de Pernambuco, e nessa cidade, não tinha nenhum adventista, pelo menos, eu achava que não tinha, e um grupo de irmãos, foi vender, de porta em porta ali, e me visitou, e disse, pastor, na cidade de Carnaíba, que o senhor achava, que não tinha adventista, se tem um irmão, que é adventista, e o senhor deve ir lá, procurar, e visitar ele, uma cidade bem pequena, no interior de Pernambuco, rapidamente, eu encontrei a casa, do irmão Bastos, um senhor, de quase 90 anos, na época, e eu bati a porta, da casa dele, ele atendeu, eu estendi a mão, e disse assim, o senhor é o irmão Bastos, ele disse, prazer, eu sou pastor, da igreja adventista, e ele fez uma festa, ele havia batizado, na capital, em Recife, mudou para o interior, e havia perdido o contato, com a igreja, mas ele continuava, aguardando o sábado, ele continuava, ensinando a verdade, para as pessoas, quando nós fundamos, uma igreja naquela cidade, muitas pessoas batizaram, porque já conheciam tudo, pelo testemunho dele, eu fiquei impressionado, com a vida daquele homem, e eu perguntei, irmão Bastos, como é que o senhor, conseguiu ficar firme na fé, sem pastor, ele disse, que depois do batismo dele, eu fui o primeiro pastor, que o visitou, como é que o senhor, conseguiu ficar firme na fé, sem pastor, sem igreja, sem culto JA, sem semana de oração, como é que o senhor, conseguiu ficar, esse tempo todo, firme na fé, e ele disse, pastor, eu não quero lhe magoar, mas já que o senhor, perguntou, eu vou responder, o pastor, que eu preciso de verdade, todo dia me visita, o pastor, que eu preciso de verdade, todo dia, vem na minha casa, quem era o pastor dele? Jesus, sabe o que aquele irmão, estava dizendo de verdade, um dia, eu saí da impiedade, pastor, mas eu estou indo para Canaã, eu não parei em Arã, mesmo que eu não tenha acesso, mesmo que o pastor, não venha, mesmo que, a minha vida espiritual, ela não depende, da igreja, a igreja, é uma sobremesa, uma boa sobremesa, mas a minha vida espiritual, ela acontece em casa, eu tenho intimidade, com Deus, então eu quero convidá-lo, essa noite, a dizer, Santo Deus, eu quero que, essa seja a minha história também, eu não quero parar, eu quero sair de Ur, eu quero sair da impiedade, mas eu não quero parar em Arã, porque eu estou indo para onde? Eu estou indo para Canaã, quantos querem pedir isso a Deus, essa noite? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, querido pai, eu te peço que, de maneira muito clara, essa mensagem, tenha falado a, algumas pessoas aqui, de maneiras, distintas, aqueles que ainda, se sentem na impiedade, distante de Deus, sem um compromisso, público com Deus, através do batismo, ou um compromisso público, de realmente, deixar o mundo, e abraçar a verdade, que essa noite, sinta o convite de Deus, dizendo, eu não quero você, em Ur dos Caldeus, você não é de Ur dos Caldeus, eu não criei você, para impiedade, eu não criei você, para prazeres vazios, eu não criei você, para viver distante de mim, eu estou te convidando, como convidei a Abraão, saia de Ur dos Caldeus, eu quero que você, vá em direção a Canaã, mas talvez, há pessoas aqui, que um dia, já saíram de Ur, mas pararam, sua vida espiritual, não tem intimidade, com Deus, não tem tempo, com a palavra, não tem uma vida, de fidelidade, compromisso, com Deus, e com a igreja, pararam a caminhada, até vem para a igreja, talvez até, tenham função, na igreja, mas tudo, que ela bebe, da água da vida, é o que a igreja, oferece nos cultos, porque não tem tempo, para orar, não tem tempo, para ler a Bíblia, não tem culto familiar, e essa noite, o Senhor está dizendo, eu não quero, que você pare em Arã, não para a tua caminhada, também não permite, que o lugar, da tua dor, seja a tua sepultura, vá mais longe, do que as pessoas, do teu passado, porque eu tenho um plano, para você, eu estou levando você, e sua família, para Canaã, abençoa Santo Deus, para que essa seja a história, de cada pessoa aqui, eu tenho pedido, constantemente ao Senhor, que eu não pare, minha caminhada, mas que um dia, eu possa entrar, na porta do céu, segurando a mão, de Gleice, minha esposa, e de Glenda e Samuel, os meus filhos, e que eu posso olhar, bem no teu olho, e dizer-se Jesus, aqui está a minha família, eu quero te apresentar, e eu espero, que o Senhor diga, eu já conheço, sua família, porque todo dia, você me apresentava, abençoa, para que essa seja, a história, de cada família aqui, de cada pessoa aqui, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, amém, que Deus te abençoe, amém, amém,